Bonito esse paredão aqui, hein? Esse paredão rochoso, detalhe que ele tem várias cores. Não entendo muito bem de falésias, mas olha isso, olha as cores, várias camadas, falésias de marataízes. Tchau. 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 Pedra da Caveira, hein? Até roubei o nome aí. Faleza de Maratais Paradisíaco esse lugar aqui Mar gelado Essas são as falezes de Maratais Sol virando Lá para o cor do sol E aí 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 E aí